E aí Você vai dormir aí no maicão? Você vai dormir no maicão? É, agora você tem um maquinha Cuidado já Ele é lindo, não é? Ele é lindo, olha Que lindo Nícolas, Nícolas Eita, que lindo Aqui nós vamos, mamãe Cuidado, Angelica Que lindo Que lindo Ei, cadê? Cadê Madonna? Você faz isso nela também Ela não tá aqui, né? Oi Oi, sua coisa linda Tá cansadão aí? Oi Ai, Jesus Não, não, não Carinho Carinho Angélica, pega ele Não, não, não Não, não Obrigado.